Chegamos a mais um Natal. Vamos reunir a família, comer peru, ouvir os tios fazerem piadas de pavê, trocar presentes. Há vários filmes de Natal que você pode assistir. E O Estranho Mundo de Jack é um dos clássicos. A animação em stop motion conta a história das datas religiosas. A história do Natal é contada através do olhar do personagem principal, Jack, o rei da abóbora. Jack é o rei do Halloween. Aquele que comanda os medos, sustos e pesadelos que amedrontam as pessoas. Ele vive na cidade do Halloween. Uma cidade pálida, fria e mórbida. Ela é habitada por criaturas desfiguradas, seres horrendos, mortos, vivos e vampiros. Porém, Jack, outrora coroado como cheio de glória, se vê diante de um vazio que não sabe como preencher. A fama e a glória que aumentavam ano após ano, não faziam nada pelas lágrimas que ele derramava. Sem rumo e sem propósito, Jack caminha a ermo, até que encontra estranhas árvores com símbolos pintados. Sem saber o que significa aquilo, Jack acaba sendo tragado até a cidade do Natal. A cidade do Natal é completamente oposta à cidade do Halloween. Ela possui uma alegria contagiante, seres felizes e carismáticos, e um ambiente agradavelmente contagiante. Além disso, ela é chefiada pelo Papai Noel, símbolo secular do Natal. Motivado pelo que viu, Jack tenta reproduzir o Natal à sua maneira. Ele tenta explicar o que é o Natal para a sua cidade, que não entende isso muito bem. Ele tenta reproduzir o Natal, mas sem êxito. Até que começa a tentar imitar a prática natalina de fazer presentes para serem doados. Sob o pretexto de dar um descanso ao Papai Noel, Jack pede que o tragam da cidade do Natal para a cidade do Halloween. E então, assume o seu lugar. No entanto, claramente as coisas não saem muito bem. Os presentes dados por Jack são terríveis e assustadores. A tentativa de imitar o Natal é frustrada. Jack se vê abatido e tenta reverter a situação, libertando o Papai Noel. No final, Jack percebe que o Natal não é sobre imitar o Papai Noel. Não é sobre tentar fazer o que é impossível para si. Mas é sobre descobrir amor e estar junto daqueles que você ama. É interessante notar os paralelos com as origens cristãs do Natal. O primeiro deles já se inicia pelo título do filme. Originalmente, poderia ser traduzido como um pesadelo antes do Natal. E isso tem tudo a ver com o cristianismo. O Natal para os cristãos é a data escolhida para celebrar o nascimento de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Antes disso, no entanto, houve um grande período onde Deus se calou, parando as profecias e revelações. Foram cerca de 400 anos de silêncio divino, segundo a teologia judaica. Marcando o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Nenhum profeta, nenhuma revelação. O povo de Deus foi deixado às escuras, tendo apenas as promessas que já haviam sido feitas. O pesadelo perdurou até Maria ser acordada por um anjo, que lhe trazia a notícia daquele que redimiria o mundo. As trevas perduraram até que numa noite a luz brilhasse e radiasse o seu brilho por todo o mundo. O pesadelo antes do Natal durou um certo tempo, mas não durou para sempre. Maria concebeu e deu à luz, à luz do mundo. Outro paralelo que podemos traçar com a história cristã do Natal é que, sem Cristo, nós somos como esses habitantes da cidade do Halloween. Somos seres degenerados, tipos de mortos, vivos, criaturas horrendas, das quais os outros deveriam ter medo. Cristo nos transportou da cidade do Halloween para o seu maravilhoso reino. Ele nos resgatou da feiura e da morte para a beleza e a vida. Ele trouxe calor e vida à terra que era pálida, a uma terra morta e carente do verdadeiro amor. Cristo nos emancipou da cidadania do pecado, para nos tornar habitantes do reino majestoso a ser inaugurado. Sem Cristo, somos como Jack e os habitantes da cidade do Halloween, que inutilmente tentam reproduzir presentes, mas que tudo o que podem fazer são obras que somente refletem as trevas do coração, por mais bem intencionadas que sejam. Todas as nossas obras são trapos de imundícias se não tivermos a verdadeira compreensão de quem é o nosso Redentor. Ainda assim, há uma esperança. Podemos voltar atrás em nossas práticas, nos achegar a Cristo e ver todo o pecado redimido. Jack percebeu que só o Papai Noel poderia fazer atitudes dignas do Natal. E, analogamente, porém ainda assim incomparavelmente melhor, somente Cristo pode fazer atitudes dignas de redenção. Porque é impossível para homens, mas para Deus não passa de um exercício de vontade e de poder. É Natal. É tempo de se juntar à família. É tempo de estar com amigos queridos. É tempo de trocar presentes, de vestir roupas novas para ficar na sala de casa e tirar muitas fotos. No entanto, é muito mais do que isso. É tempo de olhar para o céu e lembrar da estrela que brilhou. É tempo de ouvir do silêncio o choro do Salvador. É tempo de crer que o verbo emudeceu no silêncio de um indefeso recém-nascido. É tempo de lembrar que o Criador do Universo foi amparado pelas mãos de uma mulher. É tempo de crer no choro da criança que traria o brado de redenção na cruz. É tempo de crer na luz que dissipou as trevas. É tempo de crer que um menino nos nasceu. Que um filho se nos deu. E que o governo está sobre os seus ombros. E que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. E é por causa dele que a terra que estava aflita não continuará na escuridão. O pesadelo acabou. Finalmente é Natal. Seja muito bem-vindo ao novo canal do Mundo Cópia. Que agora tem um espaço exclusivo para ele. Esse programa já fez muito sucesso lá no canal do Dois Dedos de Teologia. E agora a gente está trazendo ele para uma casa própria e particular. Assim a gente consegue estender mais o programa. Criar uma linguagem própria para ele. E quem sabe fazer mais coisas se vocês estiverem próximos. Para nos apoiar e nos ajudar. Então se inscreve aqui no canal do Mundo Cópia. Compartilhe com seus amigos essa novidade. De que o Mundo Cópia agora tem um canal exclusivo. E um Natal muito abençoado para a vida de todos vocês.